As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da taprobana e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E vós, tais desminhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre, em verso humilde e celebrado, foi de mim vos sorriu alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grande, louco e corrente, porque, de vossas águas, febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrine. Ih, é pico errado. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e hoje eu vou falar sobre a Ilíada. Vale dizer, a brincadeira no começo do vídeo com duas estrofes dos Lusíadas não foi à toa. Eu fiz questão de ler a primeira estrofe para ajudar todo mundo que conhece um pouco dos Lusíadas a reconhecer o que eu estava lendo. E a quarta estrofe, quando Camões invoca as musas para lhe dar inspiração. Ah, no caso, ele invoca as tágides, as ninfas do rio Tejo. E por que eu fiz isso? Porque, como eu disse no podcast anterior, os renascentistas, como Camões, puxavam o saco, admiravam muito a Antiguidade Greco-Romana. E as muitas obras da Antiguidade Greco-Romana, a Ilíada, uma das mais importantes obras gregas, inclusa, começavam exatamente com uma invocação. Primeiras palavras, primeiras palavras da Ilíada. Neste vídeo, além das traduções brasileiras, portuguesas e inglesas que me possibilitaram falar sobre a Ilíada, porque, lamento, mas grego é grego pra mim, eu vou recorrer a um trabalho que eu acho interessantíssimo. Os infográficos literários feitos pelo escritor argentino Martín Cristal. Os infográficos já valeriam a pena só pela graça de ver quem matou mais do lado grego e do lado troiano. No entanto, o meu motivo para utilizá-los aqui é pelo quanto eles são didáticos. Quando eu li a Ilíada pela primeira vez, lá pelos meus 19 anos, eu fiquei meio perdido em parte do canto 2, com a longa descrição de quem estava participando da Guerra de Troia. O gráfico do Martín Cristal não só facilita, como permite uma visão mais panorâmica e ajuda a entender certos detalhes. Por exemplo, Agamemnon lidera os exércitos gregos, entre outras coisas, porque é ele quem leva mais navios e soldados para a guerra. É interessante também notar que certas personagens como Ajax Telamonio e o esperto Odisseu ganham destaque no exército grego e na obra por conta de seus feitos, e não pelo número de soldados que levaram para a guerra. Feita a introdução, minha ideia hoje é ler alguns trechos da Ilíada e falar um pouco da sociedade grega. Por exemplo, muito se fala dos gregos como clássicos e das características humanas dos deuses. Bem, vejam esse trecho aqui. Logo no primeiro canto, quando os gregos Aquiles e Agamemnon se desentendem, depois que Zeus fala com Tétis, a ninfa mãe de Aquiles, a deusa Hera chega em Zeus, seu marido, e diz Sabes que receio terrivelmente em meu coração que Tétis, a de Pés Argêntios, filha do velho mar, tenha-te iludido, pois hoje, bem cedo, ela se sentou ao teu lado e apertou teus joelhos. Creio que lhe fizeste a promessa solene, por um aceno, de honrar Aquiles e destruir muitos homens ao lado dos navios dos Aqueus. Zeus, o ajuntador de nuvens, respondeu-lhe então dizendo Louca! É sempre desconfiada! Nem eu escapo de ti! Nada poderás, no entanto, fazer. Estarás ainda mais longe de meu coração e será pior para ti. Se é como dizes... É que assim quero! Senta-te em silêncio e obedece a minha ordem. Os deuses que moram no Olimpo não poderão valer-te se eu me aproximar para lançar sobre ti minhas mãos invencíveis! Assim falou ele. E a rainha Hera, dos olhos bovinos, teve medo. Sentou-se em silêncio, dominando o coração. Isso mesmo. Zeus vira para sua esposa e fala Cala a boca, mulher! Eu vou encher a sua cara de porrada! E sabe como são os três últimos versos do canto primeiro? E Zeus, o senhor olímpico do raio, foi para o leito onde há muito costumava descansar quando o doce sono o tomava. Para ali foi para dormir, tendo ao seu lado era do trono de ouro. Clássico, né? Nossa sociedade escrota aprendeu tanto com os gregos. Mas atenção! É necessário tomar cuidado para não cair em anacronismo. É necessário tomar cuidado para não colocar ideias e valores de outra época numa obra grega. Por exemplo, no canto quinto, por volta do verso 300, Enéas é ferido por uma pedra julgada pelo grego Diomedes. Uma pedra tão pesada que nem mesmo dois homens dos que vivem nos nossos dias degenerados seriam capazes de levantar. Portanto, Romero está dizendo que os homens da época dele não eram tão gloriosos como os homens do passado. Sabe tipo uma secretária da cultura querendo pintar um passado meio imaginário? Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né? Vamos embora para frente. Para frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por que? Porque houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve tortura. Sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Hitler. Quantas mortes. Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse cemitério... Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe? Estou viva. Estamos vivos. Vamos ficar vivos. Por que olhar para trás? Por mais que seja tentador olhar essas duas cenas e falar assim Olha, estão louvando o passado? As coisas são diferentes. É bom não cair no anacronismo. No Romero, nós temos uma sociedade que enxergava o passado de maneira mítica. Hiper-heróica. Exemplar. Agora, com a Regina Duarte, o que a gente tem é só uma vontade de passar pano para torturador, falta de vergonha na cara e... necessidade de puxar o saco do próprio grupo político. Bem, deixando a vergonha alheia de lado, vou ler alguns trechos do Canto V. Para facilitar, vou utilizar o infográfico do Martim Cristal. Antes de começar a leitura, vale ressaltar que a maior parte do Canto VIII vai marcar os guerreiros mortos e o mais quem for ferido. Antes de começar a leitura, vale ressaltar que a maior parte do que eu vou ler está na tradução do Fernando de Araújo Gomes. Bem, de qualquer modo, qualquer livro que eu utilizei referência, qualquer imagem e tudo mais, está na bibliografia embaixo do vídeo ou com links no site www.encautosdoontem.com. Bem, vamos à leitura. Ilíada e Romero Canto V Então, Pallas Atena deu força e valor a Diomedes, filho de Tideu, a fim de que ele se tornasse proeminente entre todos os argivos e alcançasse glorioso renome. E ela o impeliu para o centro, onde o combate era mais renido. Havia entre os troianos um certo dares, rico e digno, sacerdote de Efestos, que tinha dois filhos, Fegeu e Idael, ambos peritos em qualquer forma de batalha. Estes dois adiantaram-se sobre as fileiras e investiram contra Diomedes. Estavam num carro, mas ele avançava a pé no campo de batalha. E quando chegaram perto, Fegeu lançou primeiro a comprida lança. A ponta passou sobre o ombro esquerdo do filho de Tideu, sem feri-lo. Em seguida, o filho de Tideu atirou o bronze, e não foi em vão que fez a arma voar de sua mão. Eis que ela atingiu Fegeu em cheio no peito, e atirou-o para fora do carro. E Idael fugiu, abandonando o carro, sem se atrever a defender o irmão que fora morto. Nem mesmo ele teria escapado do negro destino, se Efestos não o tivesse protegido e salvo, escondendo-o nas trevas, a fim de que o velho sacerdote não fraquejasse sob o peso da desgraça. Então o filho de Tideu, de coração valoroso, tomou as rédeas dos cavalos, e deu-os a seus camaradas, para que os levassem aos côncavos navios. Aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar, que normalmente é esquecido nas narrativas contemporâneas sobre a Guerra de Troia. Tenta-se saquear os guerreiros mortos o tempo todo. Mal se espera o cadáver cair no chão, já se está planejando roubar aquele guerreiro que acabou de ser morto. O tempo todo. Na Ilíada inteira. Não é lá a coisa mais honrosa do mundo, mas é o padrão do documento grego do período Américo. Continuando a narrativa, Romero conta que Agamemnon matou dois valorosos guerreiros, e domeneu mais um, Menelau outros dois, e assim por diante. Só que, agora, quero voltar a Diomedes. Vou seguir a linha e voltar ao livro. Ah, perceba como se valoriza a ascendência paterna, apenas paterna, dos nobres guerreiros. Assim lutavam eles, encarniçadamente, mas não se poderia dizer de que lado estava o filho de Tideu. Se estava com os troianos ou com os aqueus, pois ele corria através da planície, como uma torrente de inverno quando está mais cheia e que, em seu curso rápido, derruba os diques. Assim, as densas hostes dos troianos lutavam confusamente diante do filho de Tideu, mas não firmavam o pé diante dele, por mais numerosas que fossem. Quando o glorioso filho de Licaonte viu investido pela planície e impelindo diante de si as hostes desbaratadas, sem demora apontou o recurvado arco para o filho de Tideu e alvejou-o, atingindo-o no ombro direito, na concavidade de sua couraça. A seta atravessou-a e a couraça se manchou de sangue. Mas Diomedes não fora vencido pela seta veloz. Antes recuou e parou junto de seu carro e de seus cavalos e disse a Eteleno, — Filho de Capanel, — Vem, querido Eteleno, desce de teu carro e arranca de meu ombro esta seta cruel. Assim falou, e Eteleno desceu do carro e, aproximando-se dele, arrancou-lhe do ombro sem demora a seta, e o sangue escorreu entre a cota de malha. Então, em verdade, Diomedes, de forte grito de guerra, ergueu uma prece. — Atena, concede-me que eu possa alcançar este homem e aproximar-me dele até a distância de um arremesso de dardo. Eis que ele me alvejou antes que eu o tivesse visto, e vangloria-se. Palazatena ouviu-o, aproximando-se dele, disse estas palavras. — Encoraja-te, Diomedes, para lutar contra os troianos. Eis que coloquei dentro do teu peito o valor de teu pai. A intrepidez de Tideu, o cavaleiro e portador do escudo. Tirei de teus olhos a névoa que antes ali havia, de sorte que poderás conhecer bem os deuses e os homens. Assim, se a filha de Zeus, Afrodite, vier à batalha, fere-a com o aguçado bronze. — Tendo dito estas palavras, Atena, de olhos brilhantes, retirou-se, e o filho de Tideu avançou de novo, e misturou-se com os guerreiros da vanguarda. Assim, furioso, o temível Diomedes avançou entre os troianos. Matou, então, Astinous e Iperion, pastor do povo, atingindo um no peito com a lança de ponta de bronze e ferindo o outro com sua grande espada na clavícula, perto do pescoço, e separando o ombro do pescoço e das costas. Deixou-os lá e saiu em perseguição de Abbas e Plido, filhos de Euridamas, o idoso intérprete dos sonhos. O velho não interpretar os sonhos para eles, antes da partida. Em vez disso, o poderoso Diomedes os matou. E saiu em perseguição de Xanto e Toon, filhos de Phenops, ainda jovens ambos. Seu pai já se consumira pela velhice, e não tivera outros filhos a quem deixar seus bens. Diomedes os atacou e arrancou-lhes a vida, e deixou para o pai o luto e a dor profunda. Acho que já deu pra entender, né? Diomedes, Tidida, Diomedes, filho de Tideu, chega nos exércitos troianos e... Vendo esse massacre todo, Enéas chamou o arqueiro que havia ferido Diomedes, Pândaro, filho de Licaonte, e juntos vão atacar o grego. Mesmo sabendo que Namoro Uda não iria curtir muito isso, observe o detalhe com que Homero narra a reação do filho de Tideu. Diomedes atirou sua lança, e Atena a guiou até o nariz do outro, junto dos olhos, e passou através dos dentes brilhantes. O duro bronze cortou a língua em sua raiz, e a ponta apareceu sobre a mandíbula. Ele caiu do carro, e sua esplêndida e brilhante armadura retiniu sobre ele, e os velozes cavalos espantaram-se e fugiram. Então, sua alma e seu vigor se perderam. Dá pra aparecer na programação infantil, né? Bem, Enéas tenta impedir que o corpo do companheiro seja saqueado, e, como eu contei no começo, ele é ferido por uma pedrada. Voltemos à Ilíada. Teria, então, Enéas, rei dos homens, perecido, se Afrodite, filha de Zeus, não o tivesse visto logo, Afrodite, sua mãe, que o conceberam de Anquises, quando este cuidava do gado. Assim, ela afastou da batalha seu querido filho. Mas Diomedes, filho de Tideu, perseguiu Afrodite com o impiedoso bronze, sabendo que ela era uma deusa tímida, não daquelas que governam as guerras dos homens, como Atena ou Enio, a saqueadora de Cidapes. Depois, porém, de tê-la perseguido por grande extensão no meio da peleja, e quando se aproximava dela, O filho de Tideu, de coração valoroso, atirou a lança e feriu-a na mão. A lança atravessou a bela túnica, que as próprias graças haviam tecido, e feriu-lhe a pele na base dos dedos, acima da palma da mão. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar é que os deuses gregos aparecem fisicamente e tomam atitudes diretas o tempo todo. Eu falei no começo sobre o Heféstos, salvando um dos irmãos que Diomedes atacou, Atena ajudou Diomedes, Afrodite acabou de ser literalmente ferida pelo Diomedes. E é mais interessante ainda porque a maior parte das representações contemporâneas da Guerra de Troia não costumam colocar os deuses fisicamente na história. Se bem que, como apontam alguns estudiosos, como o ótimo Jatorrano, a presença física dos deuses, o pensamento mítico, pode estar muito mais ligado a uma forma de expressar determinados fenômenos. Mas, já diria Camões, na terceira estrofe dos Lusíadas, cessem do sábio grego e do troiano. Ative o sábio grego e do troiano. Tchau,